Aqui é o Marcos Eduardo e há um tempo atrás a corretora Huobi, ela foi hackeada, porém só agora que isso daí foi revelado e pasmem, esse quase foi o maior roubo da história. Vou te explicar exatamente o que ocorreu, se inscreva aí no canal, ativa o sino e deixe um like no vídeo. E gente, olha só, esse daqui é o robô de operações que eu utilizo, que eu sempre falo pra vocês, ó, tá aqui. Eu ativei ontem os alertas, tá, porque eu não utilizo notificação de nada, mas porque muita gente às vezes fica em dúvida, ah, será que esse robô funciona, não funciona. Então eu deixei ativo aqui pra vocês o meu conjunto de alertas, tá, isso daqui foram só as operações fechadas de ontem pra hoje. Então enquanto eu tô aqui trabalhando, fazendo as minhas próprias operações, minhas próprias análises, eu tô diversificando o meu lucro através desse robô de operações. Se você quiser conhecer, quiser saber como é, é o primeiro link que tá aí na descrição, daí você vai ver certinho o que é, como funciona, como configura e tudo mais. Ele não cobra licença de uso, é apenas uma porcentagem do seu lucro e o seu lucro, inclusive, ele pode ser em dólar, pode ser também em real, ó, isso daqui é BRL, ou pode ser nos dois, tá, eu no caso tenho os dois tipos de ordem aqui configurada e tanto um quanto o outro eu consigo manter aí pra ter o meu rendimento. Então vamos conversar aqui sobre o que aconteceu com a Huobi, né, então a corretora acabou confirmando que 4.960 clientes da sua plataforma de negociação foram expostos, tá, então eles tiveram um problema de credenciais em nuvem que acabou vazando e só pra você ter uma ideia, esse vazamento oficialmente, né, originalmente, aconteceu lá em 2021 e a corretora ficou exposta com a possibilidade de ter invasão e hackers utilizando dados sigilosos de clientes até, até a metade de 2022, então ficou um tempão esse buraco aberto, então eles utilizam o serviço da, da AWS, tá, que é uma espécie de nuvem, então é a Amazon Web Service, e a exposição aconteceu lá no Japão, então eles foram fazer alguns testes em relação à utilização do serviço de nuvem da, da Amazon, né, a nuvem AWS, e por consequência, isso daí acabou ficando ali com algumas falhas de segurança, eles não viram, não repararam um hacker, né, o hacker White Hat Aaron Phillips, ele foi quem expôs o problema mais recentemente, e ele falou que a situação ficou tão feia, tão feia, que basicamente, esse poderia ter sido o maior roubo de toda a história, a coisa mais comum do mundo é uma corretora de criptomoedas ser roubadas, tá, as corretoras serem roubadas, criptomoedas, então sempre a melhor alternativa que a gente tem é deixar as nossas criptomoedas na carteira, eu sei, ah Marcos, mas eu opero, eu utilizo aqui a corretora pra comprar, pra vender, enfim, mas muito dificilmente você vai usar sua banca toda o dia inteiro, tá, isso daí é o básico pra quem opera, porque se você usa sua banca toda em uma, duas ou três oportunidades de uma vez só, e a ordem demora pra ser executada, basicamente você vai ficar preso, você não vai poder fazer mais nada, você não vai nem sair do computador direito, né, então, se você, como você opera, você que opera, utiliza aí várias ordens diferentes, não usa o seu saldo todo, sua banca toda, a ideia é que aquilo que você não tá usando no período de um dia, ou no período de dois dias, você vai deixar dentro de uma carteira, ah, mas daí essa semana eu não vou operar, tira da corretora e passa pra carteira, por quê? Porque, se a corretora der algum problema, você se lascou, ó, o governo pode vir com alguma lei mirabolante que vai inviabilizar o seu trabalho, o governo pode solicitar o bloqueio da sua conta por algum motivo através da corretora, a corretora pode ser uma fraude, a corretora pode ter um funcionário que roube o seu dinheiro, a corretora pode falir, a corretora pode ser hackeada, então tudo pode dar errado, agora, você guardando o seu dinheiro na sua carteira, se você fizer o processo corretamente, você não vai perder o seu dinheiro, tá, então o lugar de criptomoeda não é na corretora, é na carteira, ah, mas a corretora aqui oferece oportunidade pra eu operar, tem rendimento aqui, tudo, é claro, eu também uso, eu também faço isso, só que, via de regra, a maior parte do seu saldo tem que ficar em carteira, não deixa saldo parado em corretora, a não ser que tenha uma boa justificativa, ah, faz parte da minha banca, de operação, que eu vou utilizar aqui essa semana, é um ponto, agora você deixar, ah, cara, nenhuma corretora é a prova de, é a prova de hack, 100% a prova, até a Binance, que é a maior do mundo, já foi hackeada, ficou aí 7 dias fora do ar, né, é um negócio realmente absurdo, então, né, fica esperto, o governo tá aí atrás, as pessoas, a Receita Federal, todo mundo, eu entendo as coisas que você faz de vez em quando, então, né, dinheiro é na carteira, e não na mão de terceiro, então é isso, muito obrigado por, muito obrigado por ter assistido, e até mais.